Te esperava no Nacional desse ano, esse é o tempo Mas já que não deu, eu te mato, é antes mesmo Da nada, cê sabe, meu mano, é sem besteira E a rima do desafio cê mandou, foi sexta-feira Lá na estação, cadê sua inovação? E no final, meu truta, cê ficou na canção E não adianta nada, meu mano, deixa eu te ficar na batida Que é desafio, esse é o último da sua vida Te esperava no Nacional, mas o caminho é um só Não desmerece Brasília, que tem muito MC melhor E tocando aí, mano, e mano, bem violou Espero o Nacional, a liberatória ainda nem chegou Então, calma aí, será de semana? Sabe, né, mano, que eu chego no corpo Tem que ter a base pra poder alvejar o topo Coisa que você não entende, pois não tem habilidade Pois ele tem zero talento, então eu quero reunir Cala tua boca, cê sabe, eu rimo até amanhã Brasília tem muito moleque bom e eles são meu fã Cala tua boca, cê sabe, mano, o seu papo é bem E hoje em dia eu honro tudo que eu criei Tenho vários fãs em Brasília, vim do Rio Grande do Sul Zen, Sid, Alves, Subnonô, mando tomar no cu Tô brincando comigo Essa batalha que eu acho que ela queria subir Você vira pelo inimigo Aê, 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 aê Olha como o cara que se desmascara Pra que tomar no cu? Como que eu vou roubar a profissão do cara? Aê, cê tá ligado? Meu maluco, cê tomou no cu No final também tem muito velho MC no sul Aí, quer falar de cu Esse cara acha que avança? Ataque de adulto, resposta de criança Aê, eu mando aqui meu chegado Você tá falando que cê representa seu estado? Meu mano, é de criança, mesmo assim eu vou sem dó Representa o Dona Duque e muito mais PMO O que eu não quero ser como você, mano? Que aqui não mostro reconhecimento Porque eu fico muito feliz Em vez que as nossas minas já estão saindo do cimento Sabe, mano, que eu fico orgulho? Mano, com certeza, mano, aqui mesmo nesse hype Eu não quero ser contra as minas Eu vou ficar muito feliz quando cê conquistar seu E fazer o seu próprio hype Ah, ô, sua simpática do caralho Vai tomar no cu Agora cê quer pagar aqui de simpatia Quero que você se foda, mano Eu sei que é de verdade que tá comigo na minha correria Nunca, sinceramente, agora eu vou fazer no beat Agora porque eu já representei É Karol Kuká, se é pra matar Essa rombada, certeza que eu já matei Criticou, critico, critico Se eu vi como agora que você aqui não é bela Você falou tomar no cu Ela falou de buceta, você criticou ela Então você tá se igualando a ela Acho que eu tô porque ela é foda E se é porra nenhuma eu nem ligo pra você Até porque cê sabe, é Karol Kuká Na minha frente é uma MC sem proceder Mano, sabe que eu falo pra você Que a linha agora vai gostando pra você que nem engate Por favor, afasta e respeita meu espaço Porque eu não preciso saber que você Não tá usando o Colgate Na moral, na moral, na moral Mano, sinceramente, na improvisação Cê viu que tá perdendo e tá apelando aqui para a gatação Sinceramente, truta, cê nunca tá esperto Perde na gatação e não enfrenta o papo ré Não importa se é gatação, enfrenta esse bang Porque aqui é gatação, conteúdo e também é sangue Só que aqui não há batalha É vários sentidos, se não aguenta, não batalha Mas você não pode ser, até porque é conteúdo da vida Uma coisa que você nunca tem Então vai se fuder, se for Mano, na moral, agora me deixou com raiva Conteúdo até eu tenho aqui nesse proceder Só que não é suficiente pra me engaçar com você Um, 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 um Ei, 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 ei Você não vai gastar pelo argumento agora no suficiente Que dá o melhor de si independente Do seu oponente ou sua roubada Aqui na improvisada E que se for da mano, se você nunca rimou nada Eu falei bagulho de batalha para a construção Eu não levo isso à frente em tempo de improvisação Até porque eu faço frio Eu tô mantendo a ideia E o melhor construtor de rima Pra desconstruir a plateia A plateia tá bem construída Não acredita no teu público Tu ideia é mó fudida Você não vai mudar ninguém Antes muda você mesmo Que assim que vem a ruta tem Eu vou te ensinar um bagulho Pra tu deixar de ser vagabundo Batalha aqui, ninguém é fanboy O público é de todo mundo Essa coisa é a fissura Eles não são meu público É nosso pra festejar a cultura É nosso mesmo, mano Mas tá ligado, eu vou rimando Infelizmente aqui você nem tá improvisando Você não entendeu que nesse bicho Eu não tô apanhando Tu é tipo Super Mario E nem com cogumelo tá aumentando Você não tá apanhando mais aqui no instrumental Os MC do Tank querem voltar pro nacional Essa surra é uma amostra grátis Do que vem no estadual Eu nem quero disputar o nacional Os infeliz Sempre colheio no Rio E nunca perdi aqui Ah, faço freestyle E esse tá com força Eu não quero ir pro nacional É igual a criança que perde E não quer o doce Só que não é tão difícil tirar o doce da criança Irmão, se liga, acabou tua esperança Pega a visão Você só tá querendo o biscoito nacional Tu tá proibido Que proibiram mais 18 Ó, ó, ó É, tirar o doce da criança Eu faço proceder Assim como é fácil tirar o nacional de você Ó, ó Você deu freguês É proibido 18 O Orochi Campeão nacional com 16 Ó, ó Beleza, beleza Agora eu te explicar aqui Porque a rima tá acesa Cê tá ligado, mano Olha sem deboche Um pau no que igual você Querendo se comparar, Orochi Aê, Mike Você vem falando a toda bola de canhão Cê tá ligado que agora eu já fecho nesse revide E no caso você até sentou que os ilusões Parecia até uma bola de boliche Só que na verdade você tá ligado Pino pro nariz Então cê tá ligado que eu fecho sem harpe Você conhecia Essa é a bola de boliche Toma cuidado que hoje é só strike Ó, ó Ó, ó Ó, ó Ele falou que a bola de boliche, mano Pega o LX e agora desapega Mas não sei na bola de canhão Canhão, irmão É só as mina que cê pega Eee Foi, mano, agora esse que é o conteúdo Zuluza falou que ele era da Ricard Tá comendo tudo Tá comendo tudo Eee 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 Mike Você até falou que as mina que eu pego Na situação É tudo canhão Não é só prosa Porque eu gosto de uma gordinha Hoje o Zuluza veio cobrar Aquele proceder da Venenova Eee 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 Você tá ligado que eu fecho nessa esclavização? Ela veio muito diferente daquele popo GG E aí foi, catucadão O Zuluzão que assiste ao meu vídeo Viu eu dando uma gritoca na venenosa e quase que cometeu um suicídio Ei! É a venenosa, agora eu sou MC É a venenosa que trouxe o veneno Ela largou você pra conhecer a minha sucuri Ah, meu Deus do céu E aí? E aí? E aí? E aí? Ah! Sucuri você até fala Só que na verdade Você tá ligado que ela preferia até os irmãos No caso ela veio tipo aquele filme Jogar no peito dela a anaconda do negão Fica com a palestra Pego no teu cara Conta que você é moleque Tá na sua boca Cê não aguenta Dendo o treino da boneca Venenosa Ei! Calma, corno Mas eu não quero pegar você Eu vou matando agora Porque eu tenho mais um verso agora Sabe que eu sou MC? Legos do Zuluzão, venenosa Encosta, caralho Pode dar um beijo aqui O momento que eu me concentro Pego todo o meu pensamento Vou para o centro da roda de rima Eu sei que tudo que eu faço não é pica de tempo Faço meu freestyle Mano animo o baile Sem moda de truta Você é comum Para começar Vale te lembrar Que não tá empatado Tá dois a um Fechou? Eu tô pensando com a parada Sinceramente, meu truta Você sabe que eu sou verdadeiro Na verdade, dois a um é o caralho Que esse um que você ganhou Nem fui eu no terceiro Botando aqui na rima Sinceramente, meu truta Pra mim tá estranho Pode me encarar Olha bem na minha retina Eu não me assusto com rima Muito menos com o tamanho Sinceramente, meu truta Agora se desenrola Sabe que quando eu tô rimando Você pode avisar que o Salvador Que é o professor da sua escola Não foi você lá no terceiro Te explicou aqui na parada Só que você lembra lá do vídeo Todo mundo viu sua clara Você achando que era um MC Fazendo uma careta Achando que era Bem contraditório Só que no caso No papel de MC Zuluzão que vem assinar O seu velório Porque de fato Vai lembrar os anjos negros Que tomou chicotada Na proposta Nas cotas Gogo no Mota Você tá ligado Que você é um lixo Tá achando que é monstro Você não é um bicho Pim Peladinho Tá com aquecer Tuva Morro do Piolho Sem sufoco Só que ele é o primeiro MC Que é do Morro do Piolho Pela cabeça do Zoto Então cuidado Com tudo que você fala Você não assusta Com o meu tamanho não Até porque você sabe Que você não tem um texto De rima Muito menos improvisação Você tá achando Você pode olhar pro lado Pode olhar pro outro Mas é bem diferente Eu tô olhando aqui Na sua retina Pra você perceber Que a sua morte Vai bater de frente Eu tô olhando aqui